Todo esse exemplo que a gente trouxe, que existe um fogo em cima da cabeça da pessoa e o corpo seria o pavio e o combustível seriam as boas ações que a pessoa faz. Então, para entender isso um pouco melhor, igual que um fogo não pega sem azeite, a Sittamia Shekinah não pega no corpo da pessoa sem as mitzvot, precisa obrigatoriamente das mitzvot. Vamos entender por quê? Por que não basta a nossa alma? A gente sabe que a nossa alma é uma parte de Deus. A nossa alma já é muito espiritual. Por que eu preciso das mitzvot, ações físicas, colocar um tefilino, comer uma comida kasher, atos físicos, que eles sim vão poder trazer o fogo divino e eles vão ser combustível para o pavio? Então vamos entender. É sabido que até uma alma de um tzadik completo, que serve a Deus com temor e amor a Deus com muito prazer, ele ama de paixão o que é bom e odeia o negativo, ele não está nulo totalmente. Ele não está nulo totalmente na luz de Hashem. Para ser uma união completa, e sim ele é algo, bifnetsmo, separadamente, que ama a Deus e que teme a Deus. Se eu falo que alguém ama alguém, existe outra pessoa. Se alguém teme alguém, então existe uma outra pessoa. Então até um tzadik maior, aqui nesse mundo, ele é uma mitzvot, ele é uma existência, que ama a Deus, que teme a Deus. Já as mitzvotas, as boas ações, elas são chamadas a própria vontade de Hashem, como a gente já explicou, que isso é unido com o próprio Deus, não dá para separar Deus da sua vontade, que é a fonte da vida de todos os mundos e todas as criaturas. Através de muitos ocultações, ocultando a vontade de Hashem, até poder criar coisas separadas, coisas que se sentem como existência, que vêm do Ain, vêm do nada, do zero de Hashem, e não se anulam totalmente. Então precisa de muita condensação para chegar nisso, e criar o mundo de uma maneira que se sente separado. Mas as próprias mitzvotas, que são o íntimo da vontade de Hashem, lá não tem nenhuma ocultação, lá não é separado, é unido totalmente com Deus, uma coisa só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.